Música Vai maluquete Eita Mostrou a pintura A garoto Estreio A mulher A garoto O maluquete é humano pessoal Eu tenho aquela pressionada Deixaste porque ela saiu Porque ela não saiu Aí foi isso que aconteceu Gente, eu sou uma vítima da sociedade Me deixei levar pelo momento Foi só um arranhãozinho Olá pessoal Olá Youtube Aqui seu amigo Pra ver mal Que é garoto A muleque Estamos de volta Eu tenho a trilha de trilha de trilha de dois E esse é o primeiro vídeo Com a placa nova Minha placa que o viajante do tempo Ele trouxe no futuro No futuro do passado Aquele negócio Espetacular Beleza A garoto A muleque Estamos aqui em uma carga de tubos Como eu tinha falado anteriormente O viajante do tempo Falou Eu quero vir para a Itália É Itália A terra da bota Então Vamos para o sul Uma carga aqui Que eu vou continuar a entrega Deixa eu só fechar aqui E mostrar para vocês As novas configurações Da Paula e Mafia Games Tudo no outro Tudo no esquema A garota muleque Vamos lá Vamos continuar a entrega Estamos no mundo dos trunks Eu consegui uma carga de tubos De ferro Eu não gosto de dirigir esses caminhões De baú Eu gosto de carga Assim que eu possa ver O caminhão Para que vocês possam ter a emoção de Eurotran aqui A garota Agora eu vou estilengar em alta definição Beleza pessoal Estou sempre bem satisfeito Meu amigo Nelly Frustrado Meu amigo Gameplay de novo Meu amigo Dano Bebedo E todos os outros que estão assistindo Eurotran Um forte abraço aí do seu amigo Paul e Mafia Se quiser um salve É nóis Ó Você viu que já O negócio ali Quando entrou O caminhão Vocês viram que já Não carregou nada Já estava tudo aí O mundo não carregou O horizonte Não carregou nada Agora podemos ver Até o reflexo no espelho Que beleza Deixei tudo no outro Vamos ver se vai aguentar E tem a questão também da gravação Não é? Apenas a jogabilidade Felizmente o que dá para comprar Se tivesse grana não comprava a GeForce 9.000 1.000 e não sei o que Em TX Mas não deu não Pó é Mafia é Pai de Família Deixei contar que o negócio Os Mafia Junior aí Deixa contar Pra Criança da cópia Mas eu achei que ficou Ficou bem mais gostoso de dirigir Assim tá muito mais fluido o game Não com O gráfico aí no máximo o ego e eu tô na pista da onda do aerotrunk gente e essa é uma viagem de 489 quilômetros Se eu já estou quase batendo no poste aqui, o caminhão subindo na guia, o mesmo conteúdo, nova embalagem, é assim que o Power Mafia faz, a garota. Aqui tanta curva, o Power Mafia, o vira-vira do GPS louco. Eu senti que está dando uma lagadinha de leve, mas é de leve mesmo. Talvez eu reduza um pouquinho a qualidade do jogo, mas fica chão de bola. Esse é o primeiro vídeo, tá gente? É um vídeo basicamente de teste, que estamos fazendo para o canal do Power Mafia. Eita! Vocês viram? O cara pegou e mandou o braço ali para a esquerda também é ele. Esquerda não! Esquerda é de quem vem. No caso para mim seria direito. Estou dirigindo meu caminhão em vex, estou guardando dinheiro. Quero comprar uma sede na Itália e comer porpeta. Quero comer porpeta, não quero comer macarrão. É, que isso. Macarrão a gente come em casa. Quer comer porpeta. Quem sabe que ia falar que queria comer lasanha e macarrão não. Quer comer porpeta. Olha só que brilho, olha só que brilho, olha a sombra. Olha o caminhão do Power Mafia sem potência. Está desbrilhando aí. A quinta marcha. Os caminhões, eles têm 12 marchas aqui, os caminhões de Furor Truck. Estou no automático, automático de verdade. Existe um outro tipo de automático que é o automático, não sei se é progressivo, se é contínuo. Tem um negócio assim que tem que ir para cada marcha que você quer passar, você tem que apertar o botão. O meu não, o meu é automático, automático mesmo. Eu só deixo aqui o acelerador e vamos que vamos. Dei sentido! Uma de banho! Ai garoto! Coloca o meu mascão aqui em você. Ai garoto! Você come grão! Abre! Tem sim! Três bonito E aí, gente? Estão gostando dos gráficos? Gráficos psicodélicos Vocês podem ver O metal aí do tubo de metal Dá pra ver as plantinhas Os matinhos Dá pra ver o Power North se arrastando A 30 por hora Jogou o acesso Não tá aguentando 20 por hora A gente tem que baixar pra segunda laxa Pensar que eu tinha grana Aí perdi tudo Meu semi Outra história O caminhão me ralando Beleza Falou Valeu, ó Carregando a mesma carga e tirando onda Maledeto Tá pensando o quê? Vai fazer assim com o Power Mafia Não pode, velho Não, não, não Não pode Ah não, não, não Essa foi fogo Tudo bem O cara me passar Tudo bem O cara me passou com a mesma carga E tirando onda de mim Basicamente me chamou de tartaruga Campos de girassóis Vejam vocês Vejam vocês Pessoal Sem vergonha Sem vergonha Tirando o barato de mim Vocês sabem que o Power Mafia é praticamente um semi idoso Eu tô mais pra isso não É Sem vergonha Ah, malandro Carregando o garoto Segura, segura Ah, caramba Foi quase Pensou que ia estrear agora, hein, gente Ah, garoto Não foi não Agora Desse lado do YouTube A garota, ué Estamos Onde estamos Foi um terço da viagem Aproximadamente Já são Sete da noite No continente europeu A noite Ela é mais curta Por isso que Seis vezes Só fica a noite Mesmo Pelas 21 horas Dezenove horas No jogo Preciso comprar A sede Na Itália Preciso de mais Cem mil Obrigado Garoto Agora E essa Essa DLC da Itália Eu tinha comprado Já faz um bom Um bom tempo E não abri Só pensando em vocês Vem, gente O carinho do Power Mafia Não rodei na Itália Não entrei na Itália Só esperamos chegar A placa de vídeo Chegar ao dia Que eu comprasse uma foto Na placa de vídeo Para poder gravar No canal E trazer a mesma emoção Que eu vou ter Você estourar Uma alegria Uma satisfação No Power Mafia Uma dentinha por hora Só na manhã Sai desgraça Entra no Poço E entra logo Não vou se acelerar o caminhão Não A embalar é difícil Então tem que ir no Itália Não vou se acelerar Não vou se acelerar Maravilha, tá virando bem o Eurotranco, vamos dar uma olhada aqui, o caminhão do Pover Maravilha, a garota lá o Pover Maravilha, olha que bonito, olha que barbeiro, é crocante, olha garota, é crocante, você vê que nesse tipo de visão eu costumava ter problemas já, opa, foi móvel, me deixei levar pelo momento, desculpa aí mano, normalmente esse tipo de visão ela já me dava problemas, de qualidade de áudio, de vídeo, de vídeo, não de áudio, o fogadelo, aqui, 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 calma, calma, calma gente, calma, 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 garoto, vocês viram que ficou show de bola, sim senhor, essa placa que eu comprei, essa GT 730, ela está em uma categoria de placas baratas, mas eu ouvi muito vídeo no YouTube, esse de adquirir, pessoal com essa mesma versão de placa de 2GB, jogando GTA 5, jogando Euro Truck no Ultra, jogando aí até Counter Strike, vários jogos, aí vamos dizer, fodões, fodásticas, e tendo sucesso, lógico não no Ultra, no maravilhoso, por exemplo, GTA 5, o pessoal estava rodando, acho que no médio, alguma coisa assim, o pessoal já pode se divertir, a garoto, a moleque, eu como gosto mais do Euro Truck, estou me dando bem, está rodando a milhão, tem que pegar aquela carga superdimensionada, tem que pegar uma carga aí da hora, uma coisa que eu quero falar para vocês, não liguem, se vocês virem a qualidade do vídeo mudar de um vídeo para o outro, porque os meus vídeos de Euro Truck não estão centralizados, eu fui programando os vídeos, então, ora entra um vídeo mais antigo, ora entra um vídeo mais novo, até que fique cem por cento com essa qualidade, ok? Ricardo do Power Mar, não é para vocês, não é garota? Vamos lá, faltam duzentos e oitenta quilômetros, o motorista está ficando cansado, ah o jogo deu uma salvada, por isso que ele dá uma, não sei se vocês perceberam, na tela superior esquerda, em vez de quando aparece ele salvando, e quando ele salva ele dá uma breve lagada, breve lag, lagado, pensando o que? Paulo do África tem que se lembrar que o jogo salvou, ó, agora vai fazendo uso da pista, usando o acostamento, para esse posto aí, para não ter risco de ficar com sono, não é verdade? Paulo do África é quase um idoso, precisa tirar o contigo do mundo dele, e já vamos nos ver, Ah cara, passei no ponto de dormir, vocês viram esse, existe um ponto, existe um ponto de dormir, esse ponto você dorme, se você jogar o caminho um pouco mais pra frente, encostou lá na grade, aí eu desligo e você não consegue dormir, você aperta a enter aqui e não dá, ah garoto, eu não entrei que dá nada, vamos dormir, ah tá, dá-me gostoso o Palermafia, ele acordou às 6h23 da manhã, ele dormiu pra caramba, 256 quilômetros, vamos queimar essa estrada, vamos lá, eu tô evoluindo, já tô com 3 motoristas, 3 ou 4, eu acho que são 4, você encontra a primeira garagem, ela vem com, com 3 vagas, que é a sua e mais 2, aí depois a, quando a garagem fica a garagem grande, se dá upgrade nela, você tem 5 vagas, então são 4 motoristas, trabalhando em prol do Palermafia, quando excede o caminhão, o motorista da Rita aqui é uma espécie de um meieiro, sabe, que ganha por quilômetro rodado, vai tirando rachos aí, Marcos, se quiser mais, o Palermafia fez uma barragem enorme nesse vídeo, na hora de se desconcentrar, a garota, vou prontar, passar ali no meio a milhão, a garota, vou prontar, passar ali no meio a milhão, a garota, beleza, dá uma emoção, gente, dá uma emoção legal, assim que eu posso, arrojado, sem medo do perigo, esse é o Palermafia, tudo está sob controle, mas não há controle sob nada, 1,2,2,2,3,2,4,3,4,4,mg, isso agora, vai para o Palerme do Sul, mais em um chuote de desligação, e depois a gente outra coisa olha só que maravilha de todo o sistema de ventilação é que o pessoal me pôs é desistoso o que foi da planilha o trabalho de mudar agora vamos arrepiar nessa outra quer pegar o que eles de 30 Olha que da hora! Bonito aqui, hein? Olha aí! Falando do guard-head! A garota! A moleque! Você tá doido, moleque! Ainda estamos em uma leve congelada, eu não sei o que acontece. Olha lá! Uma protetória! A moleque espaçoso, já dá aquele totó no veículo adversário. Come grama! Come grama, poema! Chega, garota! 142,9! Beleza! De contato, eu tô me sentindo muito segura! Tá congelando! Tá congeladinha! É o primeiro setup, tá gente? Tô dando um jeito aí, não... não mudei nenhuma configuração do Eurotrank, deixei tudo no outro. Talvez tem que diminuir um pouquinho pra ficar mais fluido. Ou mexendo na qualidade da placa de vídeo. Porque tem que... A placa de vídeo tem que negócio! Eficina na qualidade, e aí fazer no... no performance. Ela tá do jeito que vem de fábrica. pra você jogar no modo performance ele fica melhor. Eu ainda tô usando o programa Fraps pra gravar o gameplay pro gente. Meu amigão dando os eventos do vídeo com aí pelo OBS o... formato tudo... MP4 264 e tudo mais mas... quando for começar a gravar é o Craps Susetic que vai entrar no reino de gravação. O negócio congelou o Eurotrank congelou a câmera, congelou o OBS espetácula! Se eu conseguir sair depois que eu perguntei botando o power do computador! Ah, bem da hora, gente! Oi sim! Abração aí pro Danzevedo! Cuito muito aí os Pro Evolution que ele põe no ar. Eu não sei jogar futebol nem na vida real e nem no videogame que eu perguntei em articulação. Vários amigos do canal tem o meu amigo da Química e Física também! Show de bola o canal dele! O cara faz umas experiências de PH aí! Informativo e interessante também! Um abraço! Mandar aquele salve com os amigos o Gameplay de 9 também! Conteúdo super variado! O cara viciou na live como eu te contar! Tá doido! O cara só na live! Fechou o canal de nome dele não lança mais nada e deixa só na live! Meu amigo Nerd frustrado também que também já tá vindo com conteúdo retrô! tá todo mundo vindo com o Camilo para o Hermado! Maravilha! Assim que é! Olha aí! 50 km praticamente! 54 km! 5 minutos! Estamos indo bem! Estamos indo bem! Sai! Sai lasqueira! Sai inveja! Não consigo enxergar! Vai! Vai maluquete! Eita! Mostrou a pintura! A garota! Estranhou! A mulher! A garota! O maluquete é voando! Pessoal! Eu dei aquela pressionada! Dei em chance porque ela saiu! Porque ela não saiu! Aí foi isso que aconteceu gente! Eu sou uma vítima da sociedade! Me deixei levar pelo momento! Foi só um arranhãozinho! Já tomou empurrão! Não me chega! Ah garoto! Tava demorando! Tava demorando! Tava demorando! Tava demorando! Não grama não! Aí garoto! Falei pra vocês! Garantia vocês! O viajante estava certo! Vocês viram o viajante do tempo e ele falou! Eu lembro! O viajante ele vai do futuro! Como ele é o futuro! Então quando ele fala assim! Bem dizer! As coisas vêm para a minha memória do presente depois! E ele falou que ia ser a mesma coisa! E é só melhorar o gráfico! Vocês viram muito melhor o jeito que aquele coitado voou! Ha ha! Garoto! Ah moleque! O bichinho voou! Que voou bonito em alta definição! Maravilha! E aí! 13 quilômetros! No perímetro urbano! Vamos lá, moral. Fingi que não aconteceu nada, gente. Agora isso já me abarra. Aconteceu na estrada, fica na estrada. A garota. É forte. Escudar, escudemos é forte. Beleza, gente. Estamos quase entregando a garota. Vamos lá. Mais quietinho, direitinho. Beleza. Estão chegando ali naquela obra. Pode crer. Deixa eu entrar aí pra ver que eu tô dando certo agora. Olha aí. Não tem educação não, mano. O que acontece aí de eu arregaçar o seu irmão aí, você me questiona muito. Vamos lá, garoto. Me sinto tão confiante que vou tentar estacionamento. Uma vez estacionamento é muito fácil. Ah, isso dá uma moleza. Eu acho. Se tem uma moleza aqui. Quero ver... E aí? Me tira menos a moleza aqui. Olha aí, olha aí. O que é lá? Já. O que é? O que é? Nossa. Eu acho que... Tive um pouco... Vou fechar com chave de ouro, vamo ver, ai deu, deu, ai garoto, beleza, ta certinho ai, vamos só, vou fechar com chave de ouro, impecável, excelente, ninguém viu aquele caminhão passando por cima no carro vermelho, ta garoto? Maravilha, estou a caminho do sul para a Itália. Então vou ficando por aqui, um abraço do seu amigo Power Mafia para vocês.